E aí, pessoal, tudo bem? Primeiríssimo episódio de Loki, que é aquilo que a gente esperava que fosse, né? Doideiras de multiverso explicando ali a personalidade do Loki sendo apresentado um pouco mais a fundo. Isso é o que os trailers entregaram, né? Pelo menos essa foi a minha impressão. Diferente das outras duas séries que o primeiro episódio eu fiquei bem sem saber. Esse aqui é mais ou menos o que a gente estava esperando e, ó, excelente, gostei demais. E eu vou explicar aqui, trazer algumas teorias e explicar tudo o que aconteceu nesse episódio e quais são as impressões que a gente teve desse primeiríssimo episódio de Loki, que vou te contar aqui um dos episódios mais esclarecedores de todo o universo cinematográfico da Marvel. Mas se você caiu aqui de paraquedas, chegou aqui hoje, não sai desse canal sem se inscrever. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio, deixa um like também que todo mundo fica sabendo aqui do vídeo. E se você não está assistindo o Loki aí, quem sabe está faltando aí o Amazon Fire TV Stick, o aparelhinho que você tucha na sua televisão aí, ó. E aí você tem todos os serviços de streaming à disposição, né? Claro que tem que assinar, mas está tudo aí. E ele deixa a sua televisão bem espertinha, mesmo que ela seja smart, o sistema é muito bom. Se você comprar aqui pelo Link, você não paga nem um centavo a mais por isso e ajuda demais o canal. E toda série tem aquele cara que é você, né? É a série colocando você dentro dela e te explicando tudo. E nesse caso, a gente é o próprio Loki, porque o Loki fugiu lá naquela coisa dos Vingadores, lá fugiu, caiu na TVA e você fica assim, irmão, é que esse povo está fazendo aqui? A gente já tinha visto isso nos trailers várias vezes, mas pelo menos a gente é o Loki ali, né? Porque eles vão explicando pra gente. Mas algumas coisas, a gente é aquele agente, é o agente de Mobius, né? Porque o Loki também explica algumas coisas pra ele. A gente teve a oportunidade de entender a mente do Loki. Ele nega o episódio inteiro, né? De que ele faça mal pras pessoas. Não que ele faça mal, mas ele nega o episódio inteiro que tem alguma coisa errada, que o propósito dele tem que ter sentido, né? E que o cargo dele é ter grandiosidade, né? É muito boa essa frase, é bem marcante aí do Loki. Mas o que eu vou trazer aqui é a explicação principal do episódio, né? Que é explicando esse multiverso aí da Marvel, como funciona essa linha temporal. A animação, um cartãozinho que aparece lá, explica muito bem que há muito tempo existiu uma guerra de universos ou de linhas temporais. Uma batalha de multiverso em que cada linha temporal brigava, lutava pela supremacia no tempo aí, né? Até que os três guardiões do tempo, né? E pra mim aquele guardião do tempo, toda vez que aparece aquele do meio, pra mim aquele cara ali é o King. Mas quando aparece os três ali, eles juntaram tudo numa linha só. Mas o episódio, né, dá a entender de que tem outras linhas temporais. Eles falaram assim, ó, juntaram tudo numa linha única. E nessa linha única você não pode sair dela, né? Qualquer desvio ali que você tem, eles, a polícia temporal, o AVT, entra lá e ajusta aquilo ali de novo. Então dentro daquela linha única ali, você não pode desviar muito dela. Mas existem outras linhas únicas. E é isso que gerou essa guerra de multiverso, né, há muitos anos atrás ali e que juntou numa só. Então ali juntou os três guardiões, tomou conta daquela linha ali e talvez existam então outras linhas únicas. E essas linhas únicas não podem ter ramificações em cada linha única e cada linha única não pode misturar com outra. Tanto que nessa linha única tem um lock que saiu, né, que deu um desvio, que é um ponto nexus. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Aquele lock, que é o que a gente conhece, saiu dessa linha. E aí eles falaram, o lock não sai dessa linha não, volta pra cá, volta pro trilho. E é isso que aquele cartoon lá explicou. Acontece que existem variações de lock. E a variação de lock ou variação de outras pessoas, como disse no cartãozinho, no cartoon, né, lá, pode vir de outra linha. E aí se tem alguém de outra linha única atrapalhando essa daqui, aí que dá pau, aí que dá treta. De qualquer forma, quando você tem na linha lá, nossa linha única aqui, e sai do esquema lá, cria aquele ponto, aquele ponto de desvio, chama ponto nexus. E a gente sabe quem que é nexus na Marvel, que já apareceu na série, que é a Feiticeira Escarlate. Escarlate, ela é um nexus, como disse naquela propaganda lá. Então ela é um ponto de desvio. Ou seja, né, quando a Feiticeira Escarlate, né, fez duas coisas. Ou criou aquele domo que ela fez lá, que a gente viu no WandaVision, né, e aqui é teoria, né. Criou aquele domo e fez tudo aquilo lá, né, que ela mudou aquela realidade ali. Ou agora, depois que ela viu que os filhos dela estão capturados em algum lugar e ela vai querer ir atrás deles, um desses pontos pode ser um ponto nexus nisso daí. E na hora que a Wanda Maximoff, que é poderosa, né, fizer um ponto nexus aí, que ela sair dessa linha temporal, aí vai dar treta. E aí a gente tem multiverso, que é quando um desvio, ele sai do controle. Não sei se vocês notaram, na linha principal tem o desvio, mas tem uma barra vermelha em cima, falando que aquele desvio não pode desviar muito. Você desvia e depois logo tem que consertar. Desvia e logo tem que consertar. Se esse desvio ficar grande demais, ele sai do limite e aí vai misturar com outros desvios que devem ter vindo de outras linhas temporais únicas. Porque se eu tô na minha linha temporal aqui e cada desvio que eu tenho, eu volto pro rumo, né, não vai ter outras linhas chegando aqui, porque todas as linhas que tiveram anteriores, eu controlei. Essas linhas, outras linhas que se misturam nesse desvio, pode vir de outras linhas únicas. Tá confuso? Não tá não, é assim mesmo que explicou. E essa confusão de um desvio misturar com outros desvios aí, que dá o que aparece a perigo multiverso, que tá com a cara de que isso vai acontecer, né, de que isso tá óbvio que isso vai acontecer. Aliás, eu acho que essa série se liga muito mais ao Doutor Estranho multiverso de loucura do que WandaVision, né, que você fala assim, ó, WandaVision Homem-Aranha no multiverso de loucura. Mas pelo jeito é o WandaVision um pouquinho lock muito depois do multiverso de loucura. E eu tive nesse tempo muita gente me perguntando assim, ora, por que que o Lock pegou o Tesseract, viajou, deu pau e o Thanos foi pra lá, pra um lado e pro outro viajando e nunca deu pau e ninguém nunca dessa polícia chegou. Aí o pessoal falou assim, ó, isso aí é um furo de roteiro, por que que o Lock não pode e o Thanos foi pra lá e pra cá com o Tesseract e pode? Porque aquilo, de acordo com os Guardiões do Tempo, né, aquilo é o que tava previsto pra acontecer. E aí tem uma discussão de destino, né, e o seu destino é pré-determinado, você é pré-destinado a seguir aquele rumo ali. Então o Thanos tava pré-destinado a pegar o Tesseract e ficar passando pra lá e pra cá. O Lock não tava não, o Lock deu um desvio, um ponto nexus ali. Mas de qualquer forma, naquele, nessa nossa linha temporal ali, tudo que era pra acontecer do Thanos pegar a joia e ir pra um lado e pro outro, depois morrer, sei lá, e acontecer e os Vingadores voltarem no tempo pra corrigir, aquilo tava tudo previsto pra acontecer dentro dos Guardiões do Tempo, né, tá previsto assim, dentro da TVA ou AVT, por isso que ela não mexeu. Mas na hora que o Lock pegou, né, aí saiu daquele rumo, aquilo não era pra ter acontecido. Agora falando em AVT, né, que legal, que lugar interessante. Parece um lugar dos anos 70, mas com tecnologia moderna, que chama design de produção, uma ambientação perfeita, quem sabe, né, vai pra um prêmio aí no ano que vem de design de produção, porque ficou muito interessante. E dentro dessa TVA, uma coisa que eu achei estranho ali, é que você tem os Guardiões do Tempo ali, a galera sabe tudo, né, por exemplo, a gente, o Mobius, que segue o Lock ali, aquela policial lá, que fica junto, que vai de tempo em tempo, todo mundo sabe tudo ali, sabe muito além do que o universo, do que eles acham, o Lock fala assim, ó, vocês não sabem tudo, e eles falam assim, nós estamos cuidando de problema real, você é um problema pequenininho, né. A galera sabe tudo, mas dentro daquele tanto de gente sabe tudo, tem um carinha lá que não sabe absolutamente nada, o cara não sabe, não faz ideia nem o que é um peixe, que tá a vida inteira ali dentro, nunca saiu daquele escritório ali. Então achei essa parte aí meio estranha. Mas nessa cena ali, que o Lock tá com esse carinha que não sabe absolutamente nada, ele não sabe nada, porque ele também não sabe o que são aqueles objetos que estão ali na frente, que são as joias do infinito, e tem joias do infinito de sobra ali. O Lock, gente, uma característica do Lock é a arrogância dele, ele é tão arrogante que até na frente do Thanos, o Thanos já tava com duas joias do infinito e ele ainda desafiou o Thanos e foi arrogante diante de o Thanos, acabou morrendo mesmo. Mas na hora que ele abriu a gaveta lá, que ele viu aquele tanto de joias do infinito, que ele viu aquilo é todo o poder do mundo, né, que tá ali numa gaveta, aí o cara desmontou. E daí pra frente, eu vejo que teve uma atuação bastante interessante do Tom Hiddleston, né, porque a gente já viu ele de Lock a vida inteira. Mas ali parece que ele, sabe quando a casa caiu e o cara perdeu o rumo pra cima, mas o que eu tô fazendo aqui? Eu lutei tanto pra ter uma, e aqui tá sobrando esse tanto, né, e o pessoal tem aqui pra dar e vender. Então, esse tanto de joia ali, na verdade, ele prova essa teoria de que existem várias linhas únicas, porque se eu tenho essa linha única aqui, nossa aqui, ela tem nossas, né, seis joias do infinito. Mas como tem mais outras joias lá, cada joia pra corrigir cagadas e outras coisas de outras linhas. Então na outra linha vai ter as outras joias. E por isso que ele tem aquelas várias joias ali, porque cada uma tem uns três verdes, quatro vermelhas, né. Então assim, tem uma joia pra cada linha do tempo que for necessária colocá-la lá. E lembrando que na sinopse do filme do Multiverso de Loucura, fala lá assim, ah, o Doutor Estranho está continuando os estudos na sua joia do tempo. E a gente viu que a nossa joia do tempo foi destruída mesmo, a joia do tempo que teria que ficar, porque o Doutor Estranho não tá mais. Ou seja, de onde veio essa joia do tempo novo aí, né. A gente viu que lá na TVA tá sobrando joia, não tô falando que veio daquela, mas existem outras linhas com outras joias em cada linha. Inclusive o Doutor Estranho fala com o homem de perna, né, o homem fala assim, o que você tá fazendo aqui? Aí ele fala assim, olha, o Doutor Estranho fala, estou protegendo a sua realidade, seu idiota. Se ele tá protegendo a sua realidade é porque tem outras realidades ali e que outras realidades ele não protege, ele deixa quieta as outras realidades. Aí ele é o Mago Supremo dessa linha, dessa realidade. E nessa hora que o Loki é impactado, que ele consegue voltar e ver o que aconteceria com ele, essa parte pra mim foi a que mais chamou atenção no episódio, como que o Mobius já tinha dito pra ele, olha, era pra você ser capturado e era pra você matar sua mãe, tudo isso aí já dava previsto já. Mas aí acabou, interrompeu aquela transmissão ali, né, e ele só foi continuar a ver o que aconteceria depois. Aí ele viu que o que aconteceria, que ele seria bom, que ele meio que ficaria amigo do Thor ali, que ele ajudaria o Thor, e viu também que ele morreria pro Thanos. Gente, essa hora que o Loki vai vendo o que aconteceria, eu achei excepcional, não só por uma questão emocional do cara ver que ele tava quase chorando ali, ia morrer, mas a questão é do cara falar assim, porque ele tinha visto, né, tinha falado pra ele, o Mobius falou pra ele, olha, é isso que tem que acontecer. Então ele viu que aquilo, não é aquilo que poderia acontecer, é aquilo que vai acontecer, ele não tem como fugir daquilo ali. Então o cara fica desolado, ele fala assim, eu vou fugir daqui, eu vou sair daqui desse lugar e voltar pra onde eu tava, né, com meu tesseract lá e governar os mundos e fazer o que era pra eu fazer desde o início. Mas isso é o que tem que acontecer, então o que vai acontecer é tudo aquilo ali mesmo, e porque ele vai morrer nas mãos do Thanos. Aí ele meio que perde propósito, senta no chão e vai, senta e chora, né, não tem o que fazer. E aí nessa hora o cara muda absolutamente, porque ele percebe o que que ele tá fazendo e fala com o Mobius exatamente o que que, a parte psicológica de como ele traz sofrimento. Trazer sofrimento pra outra pessoa, isso é uma parte interessante, né, trazer sofrimento pra outra pessoa é uma forma de defesa da sua incapacidade. Então ele sabe que ele ainda precisava governar e que ele era mais fraco, que ele é mais fraco que o Thor, né, ele tem menos moral que o Thor, assim, vamos falar assim, e aí ele tem que fazer as pessoas sofrerem pra ele poder se sentir maior ali e falar e governar, é como se fosse uma fuga que ele tem ali da pequenez dele, né, vamos falar dessa forma assim. Isso eu achei interessante como o personagem expõe ali psicologicamente. Agora ele só expôs a arrogância dele, né, tudo que ele é que a gente já viu, é uma camada ali, um escudo que ele tem por debaixo dos panos, porque por debaixo dos panos a gente sabe da inferioridade dele, como ele tem que se defender daquilo ali. Eu achei essa parte interessante que mostra um propósito maior ainda do que a gente já tinha visto de vilão da Marvel, os vilões da Marvel não são todos excelentes, são poucos vilões que são bons, o Loki é um dos melhores, é claro, né, e é muito legal a gente ver essa camada de baixo ali, de por que que ele faz as coisas. E aí depois que ele se abre ali, ele fala, ó, no fundo, no fundo, o que eu queria era isso mesmo, que é o que tudo que o Agende Mobis quer saber, qual que é a razão por trás, do qual que é o intuito do Loki, porque quem tá lá fazendo lambança mais pra trás lá é outro Loki, e entendendo a razão desse Loki, vai ser melhor entender o que que tem alguém pra trás, que é ele mesmo, só quem tá fazendo lambança lá atrás é você, Loki. É muito mais fácil de entender o que que o Loki lá do passado tá fazendo, do passado assim, né, de alguns pontos do passado, tá desandando, matando aqueles policiais do tempo lá. E falando em Loki do passado, né, no passado do passado, depois de 1500 ainda, tem a imagem lá do capirotão, lá com dois chifres pra frente e uma língua vermelha, uma boca azul, que é exatamente a ideia daquele menino, que ele tá com a boca azul lá, e ele fala, ó, quem fez isso foi aquele ali, que tem dois chifrões ali na frente, e quem tem dois chifrões é o nosso querido Loki mesmo. Então ele era tido como o diabo naquele tempo lá, né, de tempo de lendas, de pouco conhecimento, então ele era tido como o diabo que tem os dois chifrões aí com a boca azul. Resumindo, não era Mephisto mesmo. E me acompanha aqui que eu vou trazer episódio por episódio de Loki, né, não perde não, porque a série é muito interessante, gostei demais, vamos ver o que que tem no segundo episódio, comenta aqui o que que você achou, né, falei alguma coisa, tem alguma teoria que eu poderia trazer aqui, ó, comenta aqui, um grande abraço e até mais.